Alô, Estás! Segura, hein! E a onda, a onda que me levou, me embalou, de lá pra cá no Malegão, e o vento que soprou, me avisou, tinha boi no carnaval, pro Correio, achei o Boiapis, com boi dourado a minha fantasia, E também o Minotauro, o boi grego da mitologia, lá no norte dancei, o boi pumba, pumba meu foi lá, pras bandas do Ceará, lá no norte dancei, o boi pumba, pumba meu foi lá, pras bandas do Ceará, em Pernambuco, ouvi contar, que Maurício de Nassau, por uma ponte fez o boi voar, Foi o 7-1 que enganou o pessoal no compasso, joguei o laço pra pecar o boi, me fracasso, me fracasso, não sei pra onde o mandigueiro foi, se matar esse boi o Bopató é meu, pra pagar a corrida que esse boi me deu, Tem boi no pasto, tem boi no pasto, tem boi no pasto de presépio, foi bote em qualquer lugar, e o boi da cara preta, que fez careta pra me assustar, O boi de corte virou barco, a carne é pra quem sair, o boi da bote na sapucaí, diz aí, o boi de corte virou barco, a carne é pra quem sair, o boi da bote na sapucaí, diz aí, 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 o boi O boi abris, o boi dourado é minha fantasia E também, o meu local O banheiro já gritou hoje A mão não me cansei, o boi do mar O banho eu vou lá pras bandas do Ceará A mão não me cansei, o boi do mar O banho eu vou lá pras bandas do Ceará Em Pernambuco, ouvi contar E Maurício de Nassau Foi uma ponte, fez um banho lá Já foi um cheio de um brigador Pessoal no compasso Joguei o laço pra pegar o boi Que fracasso, que fracasso Não sei pra onde o banheiro foi Se matar esse boi, o boi do meu Pra pagar a louca e o bebê Se matar esse boi, o boi do meu Só pagar a comida que se foi o bebê Tem boi no pasto Tem boi no pasto de preseco Boi forte em qualquer lugar E o boi da cara feio Que pesca-feio pra me assustar O boi de corte de louva Que a carne é fraca e isso aí O boi da morte na sua boca aí O boi da morte na sua boca aí O boi da morte na sua boca aí E a onda A onda que me levou Me empapou De lá pra cá no Malegal E o vento que sobrou E a onda que me levou 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 E a onda que me levou